Vamos falar agora, esse é o combate à dengue que a gente acabou de comentar com as medidas do governo do Estado e agora a gente vai falar sobre o balanço nas rodovias da Semana Santa. Teve mais acidentes e menos mortes nas rodovias estaduais em relação a 2023. Priscila Pires está a postos para falar sobre isso e também sobre uma denúncia, né Priscila, de passageiros de uma empresa de ônibus que estão reclamando que pagaram por passagens que não existem. Boa noite, Priscila. Oi, Pabllo, boa noite para você e a todos que estão acompanhando o AN. Olha só, a gente vai começar falando sobre essa denúncia, viu? Eu estou aqui com duas passageiras, Dona Rita e Dona Mônica. Elas estão relatando que elas compraram a passagem dessa empresa, Catedral, para viajar. O horário 18h30 e também era leito e semileito. Só que o que acontece, Dona Rita? Não é nada disso? Semileito, não é nada disso. E outra coisa, tem gente lá em cima que está com passagem de 19h30. E quem comprou executivo, está nesse aí também. Como é que paga executivo? Eu paguei semileito, tá entendendo? E tinha gente na nossa cadeira. A gente comprou às 7h, às 8h, tinha gente lá sentada. Não sei se eu vou achar aí. E você, Mônica? Você comprou leito aqui, dá para ver, ó. Leito. O horário 18h. E aí, para Aracaju? A poltrona 54 está ocupada e não é leito para Maceió, que eu comprei. Então, vou viajar 10, 11 horas de relógio em um executivo? Claro que não. E o que a empresa fala em relação a isso? O motorista diz que não tem culpa, não pode fazer nada. Aqui, nós chamamos a NTT. Eles disseram que só podem autuar. Então, fica a cargo da gente, né, passageiro, de denunciar no PROCON e deixar de comprar a passagem. Ou então, processar a empresa, porque diz que não é a primeira vez que acontece essa situação. Obrigada, viu, Mônica? Olha, nossa produção entrou em contato, está aguardando aí a nota da empresa Catedral. E falando do feriado de Semana Santa, Pabllo, como você bem mencionou, né, em relação ao mesmo período de 2023, as rodovias baianas tiveram 43 acidentes e 7 mortes, segundo a Polícia Rodoviária Federal. No feriado do ano passado, a PRF contabilizou 35 acidentes totais. Oito a menos do que o número divulgado em 2024. Já em relação a óbitos nas rodovias, houve uma redução. O número total de mortes foi de sete mortes nesse ano. Em 2023, foram oito mortes nas rodovias baianas. E nesse ano, sete mortes. E no total também foram fiscalizados mais de 4.500 veículos e cerca de mais de 5.800 pessoas foram abordadas em relação de policiamento da PRF nas rodovias federais da Bahia. A PRF também autuou mais de 3.500 condutores cometendo infrações diversas. O uso de equipamentos de segurança também obrigatório teve este foco de fiscalização. O uso de equipamentos obrigatórios também foi um foco durante essa fiscalização da PRF nesse feriado de semana ação. Então, volto com você aí no estudo. Obrigado, Priscila. Estamos ali aguardando o pronunciamento da empresa Catedral. Você viu na denúncia de Priscila Silva e de Davi Melo, passageiros que pagaram por um valor bem mais alto para o semileito estão sendo obrigados a viajar até outro estado, até Alagoas, no ônibus executivo. Estamos aguardando uma resposta para os passageiros por essa empresa Catedral.